O rei na terra santa, Roberto Carlos, visitou hoje o Muro das Lamentações em Israel. No próximo sábado, a Globo mostra o show que Roberto vai fazer em Jerusalém. Como será que vai ser esse espetáculo? Que surpresas ele reserva para o público? É o que a gente vai ver agora na reportagem de Carlos Delanoi. Faltam poucos dias para o grande show de Roberto Carlos em Jerusalém. O rei se apresenta neste lugar, chamado de Piscina do Sultão, na próxima quarta-feira. Estar no lugar onde Jesus esteve, onde Maria esteve, Nossa Senhora, é sempre muito especial. Roberto Carlos é perfeccionista e para tudo ficar do jeito que ele gosta, uma equipe técnica de mais de 300 pessoas, entre brasileiros e israelenses, trabalha duro para montar o palco do espetáculo, que é dirigido pelo diretor Jaime Monjardim. Os temas do show, que é o amor, é a união, a fé, eu acho que é um misto de todas essas energias que nos fazem bem. Eu acho que esse show celebra um pouco essa união, a fé e amizade entre as pessoas. Serão quase 5 mil fãs na plateia e Roberto guarda algumas surpresas na manga. O que as pessoas podem esperar? Olha, eu vou cantar em alguns idiomas, né? Vou cantar em italiano, vou cantar em espanhol, português, inglês. Enfim, é um show muito especial para mim, o local é muito especial. Enfim, tudo aqui em Jerusalém é muito especial. Então eu estou realmente vivendo essa emoção toda e com certeza que vou... Quero passar essa emoção e essa energia, né? Energia não faltou em todos os lugares por onde Roberto passou. Ele está em Israel desde a semana passada. O primeiro compromisso foi o encontro com o presidente Timon Pérez. Ele também visitou vários lugares sagrados na Terra Santa. Foram momentos para rezar, agradecer e para filmar cenas que serão usadas no show. O melhor momento do dia para conhecer a cidade velha de Jerusalém é de manhã bem cedo, quando não há tantos turistas por aqui. Agora são 6 e 29 da manhã e Roberto Carlos está chegando para conhecer a Igreja do Santo Sepulcro, um dos lugares sagrados mais importantes para os cristãos. Roberto ficou de joelhos junto à Pedra da Unção, onde o corpo de Jesus teria sido preparado para o sepultamento. Depois de renovar sua fé, Roberto foi abençoado e recebeu uma homenagem do patriarca latino de Jerusalém, Fuad Tual. Eu vejo isso com muito amor, em primeiro lugar, e agradeço de coração por essa homenagem que me emociona muito também. Hoje à tarde, Roberto Carlos foi ao Muro das Amentações. Ele conversou com o Rabino Shmuel Rabinovitch, chefe dos templos israelitas, e caminhou até o muro com um quipá na cabeça, um pequeno chapéu usado pelos judeus em sinal de respeito a Deus. Ali fez mais um momento de silêncio. É um momento importante, um lugar importante também. E agora já está pronto o show? Está tudo pronto? Quase pronto. No site do Fantástico, você pode ver todo o percurso que Roberto Carlos fez em Jerusalém, incluindo a visita às árvores milenares do Jardim das Oliveiras, lugar onde na tradição ortodoxa estaria enterrada a Nossa Senhora. Quando me disseram, essa árvore tem dois mil anos, essa oliveira, né? Falei, poxa, posso botar a mão? Pode. Aí, então, coloquei as mãos dela ali. A Globo exibe o show de Roberto Carlos especial em Jerusalém, no próximo sábado. Com certeza vai ser mais um grande show do rei Roberto Carlos.